Fala galera! Beleza? A gente vai com mais um vídeo pra vocês E galera, hoje nesse vídeo aqui eu vou trazer Aí pra vocês no Urban Six Siege Uma coisa que todo mundo anda fazendo E eu já vi vídeos de todo mundo falando que tá tendo isso, né? Acho que vocês já sabem, né? O famoso hack O famoso glitch O famoso bug Bom E vocês sabem, né? Que eu parei de fazer glitch Eu falei pra vocês num vídeo É, eu vou parar de fazer glitch Então Daí nesse vídeo aqui Como eu Como em uma partida eu sofri Por causa que um cara fez o glitch, né? Eu achava que a Ubisoft tivesse tirado o glitch do jogo, né? Todos os glitch Ela tirou, mas Infelizmente O hack, filha da mãe Descobriu e agora tem mais um glitch Mas esse vídeo aqui não vai saber me trazer o glitch pra vocês Só vai pra Só pra fazer mesmo pra vocês O que que o cara fez Pra vocês tomarem cuidado aí Se vocês estiverem jogando uma ranqueada Pra vocês saberem como que É esse glitch E tentar comunicar com a Ubisoft, cara Que não tá dando É, não tá dando A A Ubisoft mesmo Mandando patch Banindo Alguns hacks Não tá dando É no mapa consulado Então vamos aqui Que eu vou mostrar pra vocês aí Tá impossível de jogar, galera Tá impossível Não sei se vocês já viram no vídeo Do Patif Da Sherry Guns Mano, modo de defesa iniciar E olha o que que os caras Estão fazendo Pra vocês tomarem muito cuidado com isso E Mais tarde Não sei quando esse vídeo vai no ar Mas depois desse vídeo aqui Que eu estiver postando Vou postar um aí também no canal Que Que foi do momento exato, né? Que eu tava jogando uma casual Ainda bem que eu não for Que não Fosse rank, né? E é lá embaixo que eu tenho que ir Não é registro, não É Ah, é Pode ser registro É isso mesmo E Eu tava Jogando a casual Deixa eu te baixo a câmera da mulher aqui Logo E eu tava jogando a casual E deu nisso Olha o que que eles fizeram, galera Tá A gente tava lá no ataque, né? Vou até postar isso pra vocês verem depois Daí tá Não tô sabendo de glitch nenhum Daí o cara fez isso aqui Meu colega me falou E olha o que que ele fez E olha o que que ele fez Cadê o Ubisoft? Cadê? Ó Cadê o Ubisoft Pra resolver esses bugs De merda Que tem nesse jogo Ó E simplesmente O cara tava aqui Botando a cara aqui, ó Daí ele Não sei o que que ele fez aqui Ele ficou em pé Eu acho Filha da puta Daí Ele subiu aqui Daí Eu tava passando lá de termite Eu tava até de termite Vocês vão ver no vídeo Daí quando eu vi que ele tava passando aqui Doom Eu mandei Quando eu mandei Pegou o headshot Eu falei Ué Tem outro bug agora Daí eu falei com o meu colega O Guilherme Daí eu falei Pô Outro glitch? Eles tiraram O que? Quase 80% De todos os glitches do jogo E não foi isso que aconteceu, galera Não Não tiraram Tem esse glitch novo aqui Algum hack Filha da mãe Descobriu E tá fazendo Então pra vocês tomarem muito cuidado Passar essa informação aí pra galera toda Denunciar quem tá fazendo esse glitch E os caras faziam isso, ó Botava o escudo aqui do lado Pulava Daí ficava três aqui dentro Só esperando você entrar pra varar, ó Vara tudo Daí o que tava lá fora Pegava o escudo e botava ali Como se nada tivesse acontecido Acontecido Então vocês tem que ajudar a divulgar esse vídeo Pra poder, sei lá Mostrar pra alguém que seja Tenha conhecimento do Ubisoft Pra tirar, cara Esse glitch não tá dando O outro glitch também que eu vi É que você coloca uma câmera da Valkyrie Por aqui Agora eu não tenho mais Valkyrie Vou ter que pegar aqui Você coloca uma câmera da Valkyrie ali E fica tudo bugado, velho Não dá também É outro Outro bug do jogo aí Que não dá Eu já vi vários vídeos youtubers também Reclamando sobre isso De bug Eu também vi até um Um amigo meu Que ele tava plantando uma bomba lá Aconteceu um bug muito louco lá Não sei o que aconteceu Deu ruim Ó, tu jogava a câmera aqui, ó Ah, não tá funcionando Mas vou ver se eu trago num vídeo pra vocês Mas é assim mesmo, galera Ele coloca a câmera ali Daí você coloca pra ver Mas não dá Fica bugada a câmera da mulher Da Valkyrie Bom, galera, então é isso Espero que vocês gostem desse vídeo aí Ajudem a divulgar aí Pra pessoal ver Esse novo glitch aí Eu não tô fazendo esse glitch Pra ser sincero pra vocês Não tô fazendo mais Eu falei pra vocês Prometi que não ia fazer mais Só fiz agora Só pra vocês Tomarem cuidado De como que é o glitch Que esses filha da puta Tão fazendo aí Bom, então é isso Deixa o seu like Se inscreva no canal Vou ficando por aqui Valeu Tchau 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 Tchau